Gente, meu filho sumiu minha buchinha, a esponjinha, a buchinha não, a esponjinha que eu maquiei e agora eu não sei aonde ele enfiou, até quando eu tô aqui maquiando com a mão mesmo. Eu já sou ruim pra maquiar, porque eu não sei me maquiar, não sei, ó. Meu filho ainda sumiu minha esponjinha e agora eu tô aqui pelejando, pelo menos é tirar essa cara meio amarrotada, disfarçar, né? Um pouco azuleiro, até um pouquinho de olheiro, mas parece que é de nascença que meu filho também tem, ele só tem seis anos, então parece que um pouco essas olheiras, que eu tenho um pouco, pode ser por causa, pode ser genética, diz o médico que é genética, né? Meu filho tem, que eu perguntei a ele, porque assim, embaixo do olho do meu filho é um pouquinho mais escuro. Diz o médico que é genética. Aí eu vou ter que passar assim, gente, pelo menos pra disfarçar. Vai na mão mesmo. Aí se eu perguntar a ele aonde ele colocou, ele não sabe, ele não lembra mais. E agora eu vou com esse pozinho aqui, ó, se a esponjinha tivesse aqui, era mais fácil. Mas, tomou, adoriu? Ai, meu Deus, meu filhinho só apronta. Espero que eu não fico com a cara muito pálida, né, gente? Assim, espero. Deixei a porta lá aberta da cozinha. Quando eu tô em casa aqui, sozinha, eu não vou deixar a porta aberta, não. E hoje em dia tá muito perigosa as coisas, né? Meu filho tá pra escola, meu marido tá trabalhando. Maquiando com a mão mesmo, gente. Eu sou doida pra aprender maquiagem, mas não sou muito boa, não. Só quebro o galho mesmo. Só pra mesmo pra sair na rua. Ai, meu Deus do céu. Prontinho. Agora. Vou pegar esse corretivo aqui. Passar aqui debaixo do... Onde eu tô um pouquinho de olheira. Parece que a gente tomou um murro, né? Quando tem a olheira, parece que tomou um... Um murro e ficou roxo. Agora que eu ia ser esportista, eu não consigo colocar aquele trem de jeito nenhum, gente. Já peguei, já comprei uma vez, até desisti. Tentei colocar e não consegui. Já fui e dei pra uma amiga minha. Que ela gosta. Estranho? Vou colocar um pouquinho que não anda no digote. Tá, tá, tá. Olha. Não posso ficar muito pálida, né? Não parece que eu acabei de... De ressuscitar. Meu Deus. Espero que dá certo, né, gente? Que como eu vou falar na rua. Tá, tá. 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 Eu não entendo muito de maquiagem, né? Mas as bases, o corretivo, quando eu vou comprar, eu peço a menina pra olhar o tom da minha pele. Porque eu não sei comprar esse trem, não, gente. Eu sou doida pra aprender a fazer maquiagem. Deixa eu ver se aqui embaixo eu passo. Não sei se eu passo aqui embaixo também. Inventando moda. Inventando moda. Inventando moda. Inventando moda. Não conta pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Eu tenho que comprar pra mim um blush. Nem sei se é assim que falo. Tenho muita dificuldade pra falar algumas coisas, algumas palavras. Agora eu vou passar, gente. Como eu não tenho tal do... Aquele pó, assim, que você passa aqui pra ficar meio rosadinho, meio vermelho. Olha o que que eu uso, hein? Vou mostrar pra vocês. Esse batom aqui, ó. Eu uso batom, gente. Porque eu tenho que... Vou tentar que eu vou na rua hoje. Vou ter que comprar um blush pra mim. Ó. Vou e faço isso aqui, gente, ó. Teve uma vez que eu fui na rua e esqueci. De espalhar esse trem. Deixei assim, gente, ó. Esse risco de batom. O pessoal ficou tudo olhando pra mim. Eu tento entender o que que é. Cheguei na loja da amiga minha. Pessoal, é. Você não espalhou o blush no seu rosto, não? Eu venho aqui com a mão mesmo, gente. Porque eu tô saindo minha buchinha. Minha esponjinha, quer dizer. Aí eu passo aqui, ó. Aqui ficou mais escuro do que do lado de cá. Passa mais um pouquinho do lado de cá. Pode ser demais. Nossa, não vou ficar parecendo uma palhaça. Dá mais quem é cruz pra fazer maquiagem igual eu. Às vezes a gente exagera um pouco. E eu gosto de trem mais... Mais razoável. Eu gosto de coisa mais natural. Não gosto daquela maquiagem pesada, não. Mais natural possível. Minha maquiagem pra hoje, gente, que eu tô indo na rua, vai ser essa aqui, ó. Um blush. Não vou passar um lápis no olho, não. Porque senão estranha. Depois meu... Embaixo, assim, vai ficar tudo escuro. E parece que eu tô meio murro na cara. Eu dou um ajeitado no meu cabelo. Deixa eu passar um óleozinho de cabelo. Pera aí, gente. Eu gosto muito desse óleo aqui, ó. Meu cabelo. Dá um brilho no meu cabelo. Ele é da Avon. Muito bom esse óleo. E, além disso, ele é cheiroso. Muito cheiroso. Eu passo um pouquinho assim na minha mão. Esquenta, esquenta, esquenta. Essa mão bem esquentada. Até essa mão esquentada. Essa mão é sem... Tá até quente. Um cheiro maravilhoso. Aí eu venho no meu cabelo, ó. Principalmente nas pontas do cabelo. Tô deixando meu cabelo crescer, gente. Deixando o cabelo lá embaixo. Aí eu venho aqui, ó. Nas pontas. Principalmente nas pontas, né? Principalmente nas pontas da gente é o lugar que fica mais ressecado. Aí passo um pouquinho só por cima. Aí o cabelo fica bem alinhadinho, olha. Aí fiquei assim, gente. Minha maquiagem pra hoje. Pra mim, lá na rua. Vou lá na loja da minha amiga. Ontem eu fui lá e pintei o cabelo dela. Ainda bem que ela é a dona da loja, né? Se ela não fosse a dona, ela já tava na rua. Olha só. O cabelo fica bem alinhadinho, ó. Quase nada de frizz. Por hoje é só, gente. Agora eu vou dar...